Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Andresa Carício. Hoje a gente vai falar sobre os seus pensamentos, pensamentos acelerados. Tenho certeza que vai te ajudar muito esse vídeo, mas antes de ir para essa informação, já curte aqui embaixo, já comenta, eu vou prosperar. E mais do que isso, pega o link e coloca nos teus grupos do WhatsApp, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer muito com você. E se não estiver inscrito no canal, já se inscreve. Vamos para a mensagem? Eu gravei um vídeo hoje no meu, enfim, rede vizinha. Não vou falar aqui para ti, mas eu gravei Andresa Carício Oficial. Vai lá e vê depois sobre esse tema que eu vou te falar, que é muito, muito, muito sério. Eu não sei se você sabe, mas você que está aí me ouvindo, o tempo inteiro está gerando muitos, muitos, muitos pensamentos. Mas são milhões de pensamentos que você tem por dia. E se você que está me ouvindo é uma pessoa que pensa muito, já escreve aqui, se você é uma pessoa que pensa muito. Se você é uma pessoa que você pensa muito, você está correndo um sério perigo e eu preciso te alertar. As pessoas que pensam demais, elas tendem a pensar muito em algo de ruim que vai acontecer no futuro. Como elas geram muitos pensamentos, são pessoas que ficam nessa ideia de que no futuro eu posso perder dinheiro, no futuro minha família pode passar necessidade, no futuro pode acontecer isso de ruim. Ah, e se isso aqui der errado, se meu emprego não acontecer, se isso, tipo, eu perder isso, vai acontecer aquilo. Se você é essa pessoa, você está correndo um perigo muito grande. Por quê? Porque todo o teu sofrimento, todo o teu medo, toda a tua angústia, tudo isso que você sente pode estar sendo ocasionado exatamente pelo turpilhão de pensamentos que você está tendo durante o dia. E existe uma solução para que você não tenha tantos pensamentos assim, principalmente construindo os piores cenários. Você indo para os piores lugares. É como se você dissesse para você que você está indo, pegando um avião para ir para os piores cenários. Só que você precisa entender que quando um avião está subindo, ele passa por turbulência. Ele precisa passar uma nuvem. Às vezes dá uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva, uma chuva. E daí fica aquela turbulência no avião. E depois que ele passa essa nuvem, aí, ó... E talvez na sua vida esteja hoje assim. Você está passando por uma turbulência, você está passando por alguns desafios, você está tendo que resolver algumas coisas, mas isso não significa que o teu futuro vai ser ruim. Isso não significa que você vai ter dificuldade financeira no futuro. Isso não significa que você vai perder algumas coisas. O que você tem que tirar é da cabeça essa ideia de perda. Você tem que construir muito dentro de você essa ideia de que vou perder, que vai dar errado, que as coisas não funcionam para mim, que nada dá certo, ou que eu não sou capaz o suficiente. Você tem que parar com essa ideia. E existe uma tática, uma fórmula. Inclusive, eu tenho vários livros entre eles. A espiritualidade, todo santo dia eu falo de oito poderes para ti. Mas o que eu quero que você, a partir de hoje, faça é uma palavrinha só. Confiança. Se você, de verdade, confia no Euxadai, no Deus do Tudo Posso, no Deus Todo-Poderoso, da provisão, do milagre, da cura, da bênção, da glória, já coloca aqui, esse é o meu Deus. Não tem porquê você ficar aí sofrendo. Não tem porquê você ficar se preocupando. Por quê? Porque, olha só, gente, até aquilo que parecia ruim, quando você passar por essa turbulência, lembra? O avião subindo e você vai ver que aquilo foi o mau presente que Deus poderia te dar. Mas porque para ele te entregar o presente, você precisaria passar pela turbulência natural. Então, não reclama, não pensa que nada é para o teu mal, não pensa que nada vai ser ruim. Não, coloca na tua cabeça. Se o meu Deus é o Deus da provisão, se o meu Deus é o Deus da cura, se esse é o Deus a quem eu sirvo, nada de mal vai acontecer para mim, porque até aquilo que talvez eu pensasse que era para o meu mal, vai servir de impulso para alguma coisa, vai servir de crescimento, vai servir de evolução. O que você tem que ficar, óbvio, é atento. Ninguém aqui está dizendo para você, sabe, tipo, dar uma louca. Não, você tem que observar a situação, você tem que ficar atento, você tem que agir, você tem que fazer a sua parte, você tem que fazer o melhor que você pode. Por quê? Porque Deus é sócio seu e é o teu sócio majoritário. Então, você faz a sua melhor parte e Deus, com certeza, dele, ele é fio para fazer cumprir. Só que ele está de olho em você. Ele está vendo se realmente você faz aquilo que você promete, se você realmente é aquela pessoa que você diz ser. Então, Deus, ele é muito justo, gente, ele é cavalheiro. E o universo em si, ele não se comunica com você através daquilo que você pede. Ele se comunica através da tua frequência. Então, talvez hoje a tua frequência é de medo, de escassez, de insegurança. E daí, qual que tu acha que vai ser aquilo que tu vai atrair? Mais disso. Por quê? Porque nós atraímos mais daquilo que a gente está na frequência, que nem uma estação de rádio. Se você começa, inclusive percebe isso, se você está na sua internet, aí você começa a ver muito um vídeo de determinada natureza. O Instagram, o YouTube, todas as plataformas, todas essas redes, ela vai te entregar mais disso. Porque existe um algoritmo, um computadorzinho, um robô lá, que diz, ah, ela gosta disso, então deixa eu mandar mais disso para ela. Então, você precisa entender que a mesma coisa acontece no universo. Aquilo que você coloca de frequência é o que vem mais para você. Só que você diz que quer prosperar, você diz que quer avançar, você diz que quer crescer. Só que você só pensa naquilo que você pode perder. Você só pensa naquilo que vai dar errado. Você só acredita que você não tem capacidade. Então, esse vídeo é para que você confie. Esse vídeo é para que você hoje diga assim, eu confio de verdade em Deus. E se existia muita insegurança, muita preocupação, muito medo, saiba que de uma certa forma, mesmo você querendo confiar, você não estava confiando. Porque já aconteceu isso comigo, gente. Às vezes, o que a gente quer, a gente que serve a Deus, é dizer assim, ah, meu Deus, eu confio em Ti. Mas daí, quando o sapato aperta, quando vem a dificuldade, a gente começa a ficar com tanto medo, tanto medo. E se isso acontecer, isso aquilo aconteceu, meu Deus, Deus vai prover. Ele é provedor, Ele é dono de tudo, gente. Ele conhece o teu coração. Se Ele é dono de tudo e conhece o teu coração, sabe? Quem é você, o soldado dele, a soldada, Ele não vai deixar você em perigo. Ele não vai. Então, a mensagem que eu tenho para ti é você iniciar essa semana, iniciar esses dias, iniciar esse semestre, esse último semestre desse ano, com confiança, muita confiança em Deus. E todas as vezes que vem a preocupação, você vai dizer assim, eu confio naquele que me prometeu. Eu tenho certeza que o meu Deus está fazendo tudo isso para o meu bem. Eu tenho certeza que o meu Deus cuida de mim e nada de ruim vai me acontecer, porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Acredite nesse Deus maravilhoso. Eu já tive tantos testemunhos dele, gente. Tantos testemunhos dos piores dias da minha vida, dos dias mais difíceis, onde eu achava que não tinha mais jeito, não tinha mais possibilidade, ele não tinha mais maneira. E daí ele vem e me surpreende, ele vem e me presenteia, ele vem e mostra coisas que eu não estou enxergando, ele me mostra cenários que eu não estou vendo, ele me traz pessoas que não existiam, ele fala com outras tantas que eu nem conseguiria chegar. Então acredita, esse Deus é real. Esse Deus é real. Às vezes o que você não está sabendo é se colocar no lugar certo, na frequência correta, fazer o pedido, profetizar, declarar a vitória, declarar que já é teu, que você já não conseguiu, que já está tudo certo. Acalmar esse coração, porque um coração ansioso não consegue fazer as coisas direito. O coração ansioso não consegue prosperar do jeito que Deus quer que você prospere. Então esse vídeo foi para dizer para ti, que pensa demais, que tem solução para toda essa ansiedade, essa preocupação, esse medo. E a solução está no Senhor. A solução tem você confiar integralmente nele e saber que ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Agora com muita fé, se você quer tomar posse dessa palavra, somente se você quer um tempo novo, somente se você quer entregar a tua vida a Deus e confiar tremendamente na promessa que ele já te entregou. Escreve com muita fé nos comentários, assim ó, umas sete vezes, eu creio, 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 para você jamais esquecer disso. Pegue esse link, compartilhe, transborda para outras pessoas. E eu tenho certeza que ainda esse ano, grandes coisas e um testemunho lindo você vai me contar. Eu amo a sua vida em Cristo, amo você e tenho certeza que você vai vencer tudo isso. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu coração.